Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar com você Só pra poder te mostrar Que ao seu lado é meu lugar E que não há mais ninguém Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera, eu não demoro a voltar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera, eu não demoro a voltar Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você O mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Agora eu tô tentando arrumar Um jeito de ficar com você E pra nunca mais partir Eu só quero ser feliz com você E mais ninguém Pensa em mim que eu tô tentando arrumar Pensa em mim que eu tô chegando Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera, eu não demoro a voltar Eu não quero ser só mais um na sua vida Voltando pra casa eu já sei onde vou ficar Dormir e acordar com você todo dia E pra não ter mais que eu tô tentando arrumar E pra nunca mais te deixar E pra nunca mais te deixar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera, eu não demoro a voltar Fala pessoal do Cifra Club Eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender a tocar a música Meu Lugar Que é da banda 1120 no violão Pra te ensinar essa música O meu violão é o Eagle MN860 TNT E eu vou usar o capotrache na primeira casa dele Beleza, então eu vou começar te mostrando Quais são as formas de acordes da primeira parte da música Olha só Nessa primeira parte A gente só tem duas formas de acordes Que são as de Si menor E Lá com nona Ok, então agora eu vou tocar essa parte E na sequência eu vou te ensinar o ritmo dela, ok? Vamos lá Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Por mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Bom pessoal, então o primeiro padrão rítmico dessa música aparece logo na primeira parte Na primeira forma de acorde Que é a de Si menor Esse padrão pode ser dividido em cinco partes menores Vamos lá Então na primeira parte nós vamos apenas pressionar o acorde E tocar uma vez pra baixo Agora as partes dois, três e quatro são iguais Assim ó Nós vamos fazer um toque pra baixo E vamos desapertar a mão esquerda Cortando o som Então Com a mão ainda segurando as cordas Mas sem pressionar Nós vamos tocar Pra cima e pra baixo Então ficou assim E agora é só repetir E na última parte Um toque pra baixo Pressionando Despressiona os dedos Ou seja Tira a mão Das cordas Apenas apoiando Pra cortar o som E apenas um toque Abafado Pra cima Então ficou Beleza Nos acordes que tem pestana A gente pode fazer Esse ritmo de reggae assim Mas em outra forma Que não usa pestana Como por exemplo Nosso próximo acorde Que é a forma de lá com nona Nós precisamos de outra estratégia Pra abafar as cordas Então tem uma sacada Que pode ser feita com a mão esquerda Que é o seguinte Então o que eu fiz foi Ao invés de tirar os dedos Pois são apenas dois dedos Pressionando Eu vou adicionar o dedo 4 Abafando as cordas Então é importante Que você treine bastante Essas duas formas De abafar os acordes Pra que fique mais fácil Ao longo de toda a música Nos acordes que não tem pestana A gente vai usar um dos dedos Ou então deitar os dedos Sobre as cordas Nos acordes que tem pestana Basta retirar os dedos E deixá-los apoiados Pra cortar o som Então Esse padrão ficou assim No refrão da música Nós temos um novo ritmo E novos acordes As formas de acordes São essas aqui Ré com nona Mi maior Lá com nona Mi maior com baixo Em sol sustenido Fá sustenido menor E si menor E o ritmo eu vou te ensinar Logo após mostrar Como fica essa parte da música Então vamos lá Pensa em mim Pensa em mim Que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade Eu já deixei lá fora Espera eu não Demoro a voltar No refrão da música Nós temos um novo padrão de ritmo Que é esse aqui Esse padrão pode ser dividido Em quatro partes menores Na primeira Um toque pra baixo E vamos alternar Duas vezes depois Agora Nós vamos usar A mão esquerda Pra fazer a mesma sacada Que eu te mostrei No ritmo da primeira parte Eu vou usar o dedo quatro Pra abafar as cordas E com as cordas abafadas Eu vou tocar Pra baixo Pra cima e pra baixo Então ficou assim Agora Na terceira parte Nós vamos fazer o seguinte Eu vou tocar pra cima Aí eu abafo as cordas com a mão esquerda Novamente Novamente E aí eu vou tocar pra baixo E bater a mão direita Também abafando Fazendo aquele toque estalado E agora Toques invertidos Começando pra cima Então essa terceira parte Ficou E na última Nós vamos fazer Quatro toques alternados Você pode tocar Com a mão livre Aqui Deixando o acorde soar Ou então Usar a mão esquerda Pra novamente Abafar O primeiro toque E tocar pra baixo Com a mão direita Batendo também E agora É só finalizar Tocando isso tudo junto O resultado fica assim Então nós vamos manter Esse padrão Pra forma de Ré com nona Pra forma de Mi maior Mas na hora de tocar As formas De Lá com nona E de Mi maior Com baixo Em Sol sustenido Nós vamos cortar O padrão Um pouco antes dele acabar Vamos tocar apenas A primeira batida Pra cima Da terceira parte Então Depois dessa batida Nós vamos voltar E repetir O padrão Pro próximo acorde O resultado vai ficar assim Um detalhe importante É que eu não abafei Os três toques Na segunda parte Olha só Eu apenas bati Minha mão direita E aí A gente vai voltar Com o padrão Pros outros acordes E na segunda parte Da música Nós temos duas novas formas De acordes Que são A de Sol maior E a de Fá sustenido maior E também temos variações no ritmo Que eu vou te mostrar Logo após tocar Essa sessão da música Pra você Bora lá Eu não quero ser Só mais um Na sua vida Voltando pra casa Eu já sei Onde vou ficar Dormir e acordar Com você Todo dia E pra não Ter mais Que te deixar E pra nunca Mais te deixar Bom No início da segunda parte O ritmo É o mesmo padrão Que eu te ensinei No refrão Então vai ficar assim E agora Nós temos ritmos diferentes Pra fazer a passagem Entre as formas de acordes Lá com nona E Fá sustenido menor Que fica assim Na forma de lá com nona Nós vamos fazer Um toque pra baixo E quatro toques alternados Mas ao final Dos quatro toques Nos últimos dois Nós vamos abafar as cordas Com a mão esquerda E agora Na forma de Fá sustenido menor Nós vamos fazer O ritmo pressionando As cordas E esse ritmo Fica assim Pra baixo Pra cima E pra baixo E quatro toques alternados Agora vamos voltar Com o padrão E na última sessão E na última sessão de acordes Dessa parte Temos ritmos específicos Pra cada uma das formas de acordes Isso serve pra gente Carregar essa parte Pro refrão final Que vai subir de tom Então Nas formas de sol maior E ré com nona O ritmo vai ser assim Pra baixo E alterna quatro vezes Agora a gente volta Pro padrão Na forma de lá com nona De novo Pro sol E ré com nona Agora o padrão Pra forma de mi maior E na última forma De acorde Dessa parte A de Fá sustenido maior Nós temos um ritmo Diferente Que é esse aqui Dois grupos De quatro toques Pra baixo E agora a última parte Da música Que é o refrão final Nessa parte A música vai subir Um tom Então as novas Formas de acordes Vão ser Mi maior Fá sustenido maior Si com nona Fá sustenido maior Com baixo Em lá sustenido Sol sustenido menor Dó sustenido menor E mi menor Bom, agora é só aprender comigo O ritmo do finalzinho Da música Porque no restante O ritmo é o mesmo padrão Que eu já te ensinei No refrão anterior Ok? Então vamos lá Pensa em mim Que eu tô chegando Agora Não precisa mais chorar É que a saudade Eu já deixei lá fora Espera Eu não demoro A voltar Como eu disse antes Esse último ritmo da música É apenas uma variação Que acontece Para encerrar a canção Bom, então Nós temos um ritmo Que vai acontecer Nas formas De mi maior E mi menor E para fechar Na forma de si com nona Vamos apenas fazer Um toque para baixo Vai ficar assim Então o ritmo Das formas de mi maior E mi menor É duas para baixo Para baixo Para cima E para fechar Então é isso aí pessoal Essa foi a nossa aula de violão Da música Meu Lugar Da banda 11 e 20 Eu espero que tenham gostado bastante Para aprender sempre mais sobre música É só ficar ligado aqui no Cifra Club Valeu? Muito obrigado Um abraço E até a próxima Falou Espera eu não demoro a voltar Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar